Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre um assunto polêmico, mas não muito. Os imigrantes estão roubando o meu trabalho. Cara, quem acompanha esse canal mais tempo sabe que lá em 2018 eu estava nos Estados Unidos, eu era um imigrante também e eu fazia delivery, entregava pizza, entregava hambúrguer, trabalhava de eletricista, lavava carro, basicamente trabalhava por dia de uma forma informal e fazia o que aparecesse, né? Mas você falar que os imigrantes estão roubando o seu trabalho, cara, vamos só colocar os pingos nos is aqui. Alguém chegou no teu país, não fala teu idioma, não tem classificação técnica e profissional nenhuma e não tem documento nenhum e o cara consegue roubar teu trabalho mesmo assim? Cara, tu é um merda, né? Vamos concordar com isso? O cara vem lá da Venezuela, vem do Haiti, não sabe falar português, alguns têm uma classificação técnica, uma classificação profissional, mas mesmo assim não conseguem validação do diploma. Eu mesmo quando estava nos Estados Unidos, eu tinha faculdade de análise de desenvolvimento de sistemas, MBA em gestão de TI, falava inglês muito bem, mesmo assim eu não consegui trabalhar na minha área. Por quê? Porque nenhuma empresa queria me patrocinar. Então, não é tão fácil a vida dos imigrantes, não é tão fácil assim. A gente vê vários imigrantes fazendo alguns trabalhos que eu acredito que alguns brasileiros não gostariam de fazer. Eles estão na construção civil, eles estão trabalhando em imposto de gasolina, eles estão trabalhando em caixa, repositor de supermercado, e os jovens da geração Z não querem fazer esse tipo de trabalho. E você falar que eles estão roubando o nosso trabalho? Não! Eles estão fazendo a parte deles na sociedade também, eles estão contribuindo, eles estão sendo parte desse país. Estão pagando seus impostos, estão consumindo aqui, estão contribuindo para a nossa previdência, que talvez eles nem aproveitem, né? Porque às vezes o imigrante fica aqui 3, 4, 5 anos, volta para o país dele ou vai para um país melhor. Eu vejo muitos imigrantes usando o Brasil como meio, mas não como final. O cara vem para o Brasil e ele se alavanca, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Europa. Aqui é meio que um entreposto, né? Então, provavelmente o dinheiro que ele pagou de imposto de previdência, ele nunca vai exufruir aqui no Brasil. Então, reflita sobre isso. Eles não estão roubando nossos empregos. E assim como você quer uma oportunidade em outros países, que você iria com certeza, eles estão fazendo o corre deles e eles estão atrás da correria deles, beleza? Então, eles não estão roubando emprego de ninguém, eles estão ocupando o espaço deles na sociedade, beleza? Valeu! Tchau, tchau!